Fala galera, tudo bem? O sorteio da Libertadores acabou aí de acabar praticamente, não é que eu tô gravando esse vídeo, que são 2h17 E eu vou falar pra vocês tudo aí sobre a competição, ok galera? Eu vou falar aí os grupos, as regras aí e etc, galera Só pra adiantar vocês que o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, está aí no grupo A Já é o cabeça de chave praticamente, ok? Vamos simbora pro vídeo, deixe seu like, seu comentário, divulgam e vamos lá! Galera, só pra adiantar vocês que já tá aí na tela os detalhes da competição Não mudou nada praticamente, será a mesma coisa Tá aí na tela, foram 8 grupos de 4, os 2 mais bem colocados avançam O terceiro colocado já vai pra Sul-Americana e etc, ok galera? Feito isso, bora seguir pro vídeo! Voltamos aí galera, se você ver um G1, G2, G3, G4, são os times aí que estão na pré-Libertadores São o Santos, São Lourenço, Libertadores, Atlético Nacional, Bolívar, Júnior Baird, Quilio, Del Valle e o Grêmio Se esse G2 tivesse acabador, seria o Santos, o Libertadores e o Bolívar que saem na parte de grupo De repente não, vale o Grêmio, não sei o que jogam hoje Aí o grupo A, temos Palmeiras, Defensa e Justiça, olha que coisa luta O Defensa e Justiça e o Palmeiras estão jogando a Recopa Libertadores Olha, mas o que é a Recopa Libertadores? São os times, o campeão da Libertadores, que é o Palmeiras e o da Sul, que é o Defensa e Justiça Aí, os dois times vão lá, jogam, aí é a hora de solter a Libertadores Esse time se encontra frente a frente de luta Pensa numa coisa boa Aí há o G2, que é o Libertar, o Atlético Nacional Grupo B, nós temos o Olímpia, do Paraguai e o Inter O Deportivo, Tátira, da Venezuela, o Hawaii's Reddy, da Bolívia Eu esqueci de falar meus palpites no grupo A, desculpe Palmeiras, pra mim Palmeiras passa E também o Defensa, o Libertar passa Qualquer um dos dois pra mim passa Grupo B, o Olímpia e o Inter E o grupo C, Boca Juniors, da Argentina Barcelona, de Guayaquil, do Equador Dan Strongest, da Bolívia e o G4, que é o São Lourenço Se o Santos passar, já tá 91% garantido Ele pode pegar o Boca de novo, que foi a semifinal da última temporada da Libertadores Pensa que coisa boa Então, pra mim passa o Boca Juniors e o Barcelona de Guayaquil Se eu vier o São Lourenço ou o Santos Se vier o Santos, o Santos passa Se vier o São Lourenço, passa o Barcelona de Guayaquil Grupo D, pra fechar, aí perfeito da Argentina Santa Fe, da Colômbia, Fluminense e o G3, que é Ou aí o Bolívar ou Juniors, pra mim Passam o Ivernete e o Bolívar ou Juniors Agora o grupo E, galera São Paulo, Rastens, da Argentina Esporte Cristal do Peru E o Rentistas e o Uruguaiquil Outra coisa doida Só a Libertadores proporciona Foi o Rentistas que colocou o São Paulo como cabeça de chave Se vencesse do nível por Uruguai, na semifinal do campeonato uruguaio Eram o Rentistas aí que botaram o São Paulo na cabeça de chave E deu certo aí agora O Rentistas aí vem pra enfrentar o São Paulo Coisa boa Passa o São Paulo e o Rastens Grupo F, Nacional do Uruguai Universidade Católica do Chile Argentina e Juniors da Argentina E o G1, que é aí Ou o Del Valle ou o Grêmio Ok? Então pra mim passa Nacional Se vier o Grêmio, passa o Grêmio Se vier o Del Valle, pra mim, passa o Del Valle mesmo Grupo G, Flamengo LDU do Equador, que é o Carrasco dos Cariocas Vélez Ságio da Argentina E União Lacalheira do Chile Galera, pra mim passam Flamengo e LDU Grupo H, Serro Portenho Paraguai, Atlético Mineiro América de Cali da Colômbia Deportivo Alaguai da Arena Venezuela Pra mim, o Serro Portenho e o Atlético Mineiro passam Ok, galera? Isso foi Ok, galera? Vamos lá Galera, esse foi o vídeo Vamos encerrando já Espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas Deixem nos comentários Ou eu vou mandar o estagio responder Se ele não responder, vai tomar uma boca Um beijo, galera Falou Um abraço E fui!